O bumerangue noturno viaja no céu de Tampa e assusta a vizinhança do Magrão. O que importa é a perícia do piloto, o furgão quase pré-histórico é a base de lançamento de estranhos objetos. Acredite se quiser. Pai aerodinâmico dos modernos aviões supersônicos, este foi o primeiro objeto voador mais pesado que o ar, inventado pelo órgão. Existem registros da presença do bumerangue entre as mais antigas civilizações do mundo, como a dos índios brasileiros pré-cabral. Mas foi na terra desse simpático rapaz, que também gosta de dar seus pulinhos, que o bumerangue virou moda pela primeira vez. Na Austrália ele era utilizado como instrumento de caça pelos nativos. Mas se hoje o bumerangue perdeu sua característica caçadora, ele continua sendo um estranho objeto de admiração. O bumeranguista, tão sonhador, que viaja a cada lançamento. O dono desse furgão 48 da Chevrolet é um cara muito especial. Ele já fez quase de tudo na vida. Girou na ciranda financeira, como funcionário da extinta Delfim. Vendeu carros numa concessionária em São José dos Campos. E sempre teve muito perto dos esportes radicais. No seu currículo, estão voos de azadeltas, mergulhos no fundo do mar e até esquiadas tropicais. Hoje, ele é um profissional da radicalidade. É dono da primeira fábrica de bumerangues no Brasil. Mas o que o magrão gosta mesmo é de novidade. Por isso, ele vai mostrar agora sua mais nova armação. O voo noturno de bumerangues. O mistério do magrão começa a ser desvendado quando ele abre a porta do furgão. Mas fica a dúvida. Se até durante o dia é difícil acompanhar o bumerangue, imaginem a noite. A primeira luz vem do próprio magrão. O primeiro bumeranguista movido a bateria lembra um extraterrestre de mais de 100 lâmpadas. Magrão, como é que você bolou toda essa estrutura para o seu corpo? Ah, isso aqui foi uma ideia de fazer uma silhueta do corpo, tá? E à noite, ninguém vai ver que é uma trapizonga toda louca dessa. Vai ficar um visual de uma silhueta, assim, né? Seria a ideia de jogar um bumerangue luminoso e apagar a luz na hora. E fazer com que eu estivesse voando no retorno do bumerangue, acender a luz novamente e eu estou voltando para a Terra. Cheguei. O iluminado magrão chama a atenção do vizinho. Com medo de uma invasão marciana, eles aparecem preparados para defender a Terra. Assustou muita gente, hein? Não, muito. Parece um jantar. Você acha que amanhã muita gente vai acordar pensando que veio o desculpador? Ah, tranquilo. Eu não vi aqui, principalmente. Já tem gente aí chamando polícia? Já, já. Já tem gente chamando. Eu deixei armado. O que você achou do voo do bumerangue à noite? É interessante. Lá de cima fica totalmente diferente. Parece uma coisa esquisita, né? A gente estava lá, lavando louça, de repente você vai lá. Olha, está acontecendo no campo. Vai nascer o moço todo aceso. É realmente interessante. Você já imaginou disso com voador, extraterrestre? Aí falaram, olha, acho que é alguma coisa de... diferente a Natal, Ano Novo, um Cristo. Vai lá ver o que que é. Isso aqui é a pedra filosofal do bumerangue noturno. É o cialume. O material fosse fluorescente, normalmente usado em mergulhos. Mas hoje, o cialume vai voar muito alto. Ô, Magrão, como é que você conseguiu esse material? Como é que você bolou o bumerangue noturno? É o seguinte, nos Estados Unidos existem até competições noturnas, tá? Já foram feitas várias demonstrações com esse tipo de material. É um produto importado que a gente consegue só vindo lá dos Estados Unidos, nesse tamanho, tá? Isso aqui a gente coloca no bumerangue pra visualizar ele à noite. Então ele vai fazer um voo noturno, a gente vai voar um bumerangue à noite. E é uma performance muito bonita, porque nunca se viu aqui no Brasil ao vivo. É, mas o cialume não iluminou muito o bumerangue noturno do Magrão. Mas ele tinha uma surpresa guardada pra gente. Esse outro tipo de bumerangue aqui, onde ele utilizou um método bem brasileiro. Ele fez uma armação com pilhas e colocou algumas lâmpadas. Um método bem parecido com o que ele entregou na roupa dele. Magrão, como é que é esse bumerangue aqui, esse bumerangue com jeitinho brasileiro? O que acontece é o seguinte, o cialume, como é um produto importado, eles utilizam, nós estamos fazendo uma pesquisa, eles passam o cialume no bumerangue pra lançar. E quando a gente faz isso, o cialume dispersa, ele sai do bumerangue. Então o que aconteceu? A gente deu um jeitinho brasileiro, a moçada aí de casa, se tiver assim de fazer um bumerangue iluminado pra curtir isso aqui à noite, graças a Deus a coisa tá pegando aqui. Então eu já dei um jeitinho brasileiro. Ninguém precisa comprar cialume, ninguém precisa viajar pro exterior. Aqui no Brasil você pode conseguir duas pilhas, tá? Fazer uma ligação aqui, parar a ligação embutida ou não? Isso, uma ligação embutida que justamente você não pode ter atrito com o vento, tá? Na hora que você lança o bumerangue, então o bumerangue já não funciona direito. E as pilhas são colocadas em pontos de trapéu, que estão indo desbalancear o bumerangue. E a lâmpada vinha na ponta. Na hora de desligar, você pode até colocar uma chavinha que vai ser adaptada aqui, que você liga e desliga o teu bumerangue. Você não precisa comprar, gastar aí 20 dólares, 10 dólares no cialume pra jogar uma hora. Qual que é a vantagem desse bumerangue? A brasileira com bumerangue, com cialume. A pilha você encontra sim em qualquer loja de material elétrico. A lâmpada também é uma lâmpada de luz e ele ilumina mais. Ilumina muito mais. O cialume que está vendo a reportagem vai ver que o cialume não dá um visual muito bom no ar. Não tem tanto intensidade de luz. E a lâmpada faz um visual muito melhor. Então vamos dar uma olhada nesse bumerangue com lâmpada. Será que a moda pega? Os bumerangues vão invadir o nosso espaço aéreo? Atropelados, prevenidos morcegos e desligadas corusas? O que você achou da experiência do bumerangue brasileiro? Eu quero perguntar pra você o que você achou. Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco com o amor Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco com o amor Eu vou fazer uma canç bolora de luz. Eu vou fazer uma canção de amor Eu vou fazer uma canção de amor